Há uns dias atrás eu trouxe para vocês aqui esse jogo, ele se chama Motortown, mas a princípio é Motortown. E nesse jogo aqui galera, dá para você fazer muita coisa, inclusive fazer lotação de passageiro com uma Kombi, e é isso que a gente vai fazer. E fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, e aí, como é que está sendo o seu dia? Eu espero que ele esteja sendo ótimo, e que Deus abençoe a todos vocês, e os familiares de vocês também. Galera, esse jogo aqui, você pode fazer fretes, eu fiz fretes, só que eu tomei multa, fiquei com 42 negativos. E você pode fazer também lotações de passageiros e até dirigir ônibus, só que eu não vou poder porque eu não tenho nível, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha lá, ele requer o nível 3 e o nível 5 de pilotagem, e eu não tenho isso. Deixa eu ver se eu consigo dirigir uma Kombi aqui. Aê mano, ó, aqui tem uns trajetos, eu posso percorrer, eu vou selecionar esse aqui ó, de 6 km, beleza. Como é que nós estamos? Pilotando uma Kombi, eu tenho, opa, eu tenho que seguir a faixa amarela aqui, tá? Nossa, ela tá no modo esporte, drift, vou colocar no conforto, né mano? Pensa uma Kombi com conforto. Aô, vai. Centro, porto, quem vai? Olá. Alô, paga aí. Vambora, turma. Que joguinho da hora, mano. Olha isso, eu esqueci como é que troca a câmera, tá? Eu não lembro muito. Será que... Ah, tecla C. Olha lá, olha o retrovisor. Olha o povo lá. Ah, trabalhadores. Vambora. Só não sei se não vai chegar a fim inteiro lá. Galera, é muito gostoso esse jogo aqui, mano. O link pra você adicionar esse jogo aqui na sua lista de desejos, vai tá aí na descrição do vídeo. Se eu não me engano, eu tô na versão beta, que o desenvolvedor do jogo me procurou assim que eu gravei o primeiro jogo. E ó, pra você ver, eu gravei o jogo que eu achei a versão demo, ele entrou em contato comigo e me mandou uma key. Então, vê aí se tá ainda disponível a versão demo. E se você tem um canal no YouTube, eu aconselho você a gravar. Quem sabe você não ganha uma key do jogo. E vai se divertir também. Vamos lá. Tem que abrir a porta. Desce, sobe, sobe. Pronto. Bora. Agora eu tenho que fazer minha volta aqui e vou ver aqui. Ó, galera. Retrovisor aqui, tudo funcional. Belezinha. E esse jogo aqui, ó. Você tem que trabalhar pra você comprar os seus próprios veículos, que eu acredito que você vai ganhar mais dinheiro. E você consegue tunar os seus carros também, comprar peças melhores. Eu só não sei se você consegue comprar a casa. E esse jogo aqui, você consegue jogar ele no modo online também. Ó, acabou de passar um Porsche ali, um Carreira. Se você quiser, você pode também cortar uns caminhos, tá? Deixa que a polícia não esteja vendo. Eu não sei se esse transporte aqui de passageiros é legal. Dá licença aí, que eu tô carregando passageiro. E toda vez que a polícia me vê, meu amigo, ela quer vir atrás. Então eu tenho que fugir da polícia. Olha lá, 200 metros, eu tenho mais um ponto aí pra eu pegar os passageiros. E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer aqui uma série no canal. Então deixem aí nos comentários aí o que vocês querem. Aqui no próximo ponto, só tem um passageiro. Tá vendo aí? Pronto? Bora. Ó, já tô com 518, hein? Ó, aqui é uma obra que tá rolando, ó. E a gente consegue trazer carga. Ah, você tá vendo aqui esse pessoal aqui dando joia? Você pode dar carona também. Eu não sei se você ganha pontos de... Popularidade, alguma coisa do tipo, tá? Mas como eu tô trabalhando, eu não posso dar carona, né? Agora não. Quando eu tiver dando um rolêzinho... Ah, combosas. Vira aí. E tem bastante pessoas aqui pedindo carona, mano. Ó, o ponto do lado é o pessoal que tá sem dinheiro, né, mano? Olá! Olá! Vamos lá! Vamos embora, turma! Já tô com 900 conto, fi! Meu amigo! Eu consigo abrir o mapa aqui? Ai, rapaz, tô até com medo de... Aqui, tá vendo que é um porto? Eu vou pegar a estrada, que senão eu vou dar com a cara na água ali, né? Aí não dá certo, né? Eu posso colocar ela no modo esportivo, que ela fica mais forte, tá? Só que daí consome mais combustível. Ó o drift. Vou colocar no modo conforto. Por quê? No modo... Se você colocar no modo esportivo, ela vai consumir mais combustível. E é arriscado você ferver o motor também. Tem tudo isso aí, cara. Ainda bem que os pontos estão próximos uns dos outros, né? Tá. Não vai entrar no ponto aí não, ó. Bora. Ai, não, não. Mudei a câmera. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Peraí. Já tá a primeira. Toda atrapalhada aqui. Vai. Vai que precisa trabalhar. Bora, turma. Ué. Já deu certo? Já desceu e já subiu todo mundo? Nossa, tá no modo esportivo. Drift não. No modo conforto, ela é um pouquinho mais fraca, tá? Eu acho que aqui é a linha... Será que seria a linha final, mano? Vamos lá. Vou pegar mais um... Tem que chegar nessa linha aqui, ó. Abrir a porta. É, não era. Não era ali. Não era ali, ó. Você desceu ou quer subir? Alô. Bora. Vai pro outro lado. Ué. O GPS tá meio doido, hein? Bora. Galera, que jogo gostoso, mano. Na moral. Eu tô me divertindo bastante aqui. E depois que eu pilotar a Kombi... Olha, eu tô no nível 1 ainda. Depois que eu for fazendo esses trabalhos, eu consigo desbloquear o ônibus. Que o ônibus a gente consegue pegar mais passageiros e... E ganhar mais dinheiro, né, mano? Bora, turma. Alô. Bora. Fecha a porta. Nossa, mas eu vou ficar fazendo zigue-zague aqui agora, né? Vai, volta. Onde é o outro ponto? 300 metros. Tudo pertinho, mano. Galera, já tô com 1.778. A polícia lá, ó. Aquela marcação de 3 quilômetros... Opa. Desculpa aí, senhor. Aquela marcação lá de 3 mil quilômetros. De 3 quilômetros? É... É uma entrega que eu tava fazendo. Olha a Kombi. Cheia, mano. Olha lá no retrovisor. Colocar na câmera de fora aqui. Vamos lá, senhores. Vamos trabalhar. Ó. A Kombi tá cheia, mano. Olha isso. Ó, o cara aqui pedindo carona. Que doido. E tem hora... É... 1h49 ali. É isso mesmo? Vou abrir a porta aqui e vamos... Fazer o nosso trabalho. E aí? Não ganhei nada por isso? Vambora. Vamos ir fazer o próximo... Nossa próxima parada. A Kombi tá cheia, tá? Ali em... Opa. Caramba. Ui, bati no Porsche. Ali, ó. Em cima mostra 8 de 8. O ônibus, se eu não me engano, é... 28 pessoas que você consegue carregar. Vamos lá. Ó, meu amigo. Vai pro centro. Praia. Porto. Beleza. Tá pedindo pra eu ligar o farol aqui. Porque já tá começando a escurecer. Ah, os caras tavam vindo trabalhar. 800 metros próximo à parada. Tem como dar um jeitinho brasileiro aqui, galera. Segura aí, turma. Vamos jogar um modo esportivo aqui. Nossa. Ficou muito escuro agora. Vou jogar um farolzão alto aqui. Ó, tem limite de velocidade na via também, galera. É 70 km por hora. Eu já tava ali a 90. Temos que tomar cuidado com isso. Senão, vamos tomar multa. E eu não vou fazer a volta aqui, né? Vou fazer isso aqui, ó. Segura aí, turma. Ah, mano. Que é o Ronaldinho louco, filho. Vamos embora. Quem desce, quem sobe. Galera, eu já cheguei no nível 2 aqui, ó. Mano, é tipo, eu acho que é infinitamente isso daqui. Bom, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito desse jogo. Eu vou jogar mais. Caso vocês queiram, eu gravo eu jogando, fazendo aí uma série no canal. Então, deixa aí nos comentários aí. E não esqueça de passar lá na página da Steam, ver se você consegue encontrar a versão demo desse jogo. Tava disponível, tá bom? Aquele forte abraço a todos. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Confira aí se você deixou o like, se você está inscrito no canal. E se o sininho também está ativado. Aquele forte abraço. E nos vemos em breve no próximo vídeo. E... Falou! Tchau, 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 tchau.